Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada na Terra dos que vivem em Outworld, como guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. E o Kemp? Princesa Kitana? Sub-Zero? Shots? Sonia Blade? Might World? Kiva? Kurt Striker? Guiados com um propósito e determinados pela honra, esses são os defensores da Terra. Numa distribuição Flashstar. A picada de Scorpion. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Então, onde está a pena? Nas montanhas do Tibete. Há um antigo cemitério sagrado naquelas montanhas. Construído na lateral de um penhasco voltado para uma fortaleza. Se Scorpion tomá-lo antes de vocês, ficará lá indefinidamente. Mas é uma faca de dois gumes. Se Scorpion se entrincherar neste cemitério, poderemos fazer com que ele fique lá para sempre. Ah, 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 não é tão simples. Eu explico tudo no caminho. Você vem? Não me faça rir, Jack. Sabe que eu não posso lutar suas batalhas por vocês. Por que não? Uma outra hora, quando o mundo não estiver sendo invadido, eu faço um diagrama para você. Por hora. É assim que é. Se vocês humanos pretendem salvar seus traseiros, precisam aprender a proteger vocês e seu planeta. Entendido? Tá bom. Mas não tenho que gostar. É possível que haja um portal dimensional explodido naquelas turmas. Se Scorpion encontrá-lo, será capaz de invadir muitos outros reinos. Portais escondidos são um dos elementos que fazem a terra tão especial. No meu reino e muitos outros não existem esses portais especiais, mas... A terra de vocês é como uma estação intermediária entre as dimensões. Se Scorpion encontrá-lo, ele nos vencerá. Sabe de uma coisa? Desabafar faz bem. O quê? É estranho para você encontrar o Sub-Zero novamente. Olha, se quer saber, sinceramente, eu nunca tive a certeza se derrotaria o irmão do Sub-Zero se não fosse a sua ajuda, Gitana. Você precisa usar os elementos que formam a vida. Eu solidei as ferramentas. Como você as usou e que é importante. Até acreditar em si mesmo, você não pode vencer o Mortal Kombat. Lembre-se, Liu Kang, a incerteza pode ser mais mortal que qualquer inimigo externo. Parece que a sua família tem um histórico nada agradável com o Scorpion. Eu gostaria de saber como ele se tornou um morto vivo. Scorpion caiu nas mãos de seu pior inimigo. Seu espírito se elevou, procurando refúgio no reino dos mortos honrados. Mas a morte de Scorpion foi sem honra e sua entrada foi recusada. Seu espírito foi banido do reino das almas perdidas. Mas o espírito de Scorpion recusou-se a morrer. Por todos os poderes do mal, eu não descansarei até ter a minha vingança. Me dê o poder. Escapando das forças das trevas, Scorpion retornou ao mundo dos vivos como morto vivo. E agora, ele é uma praga em todos os reinos. Parece que você está procurando por vingança. Nossos clãs têm uma história de ódio. Scorpion retornou ao mundo dos vivos. 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 Jax, olha só. Eles parecem esqueletos. Atenção, garota. Estamos sob ataque ferrado. Não seja tão chato. Não seja tão psicopata. Segure-se! Segure-se, Firmin! Nós estamos caindo! Não diga nada! Garota, você pode me ajudar! Não acredito nisso! Eles são esqueletos! Não sei se vou ter estômago para isso! Não seja garancioso! Agora eu fui provocar! Vou provar do poder do meu anel! Te perdi! Descanse em paz! Ou seria melhor em pedaços? Destrua esses idiotas patéticos! Scorpion! Lute-lhe o comum! Por favor... Perdi! Perdi! 20 mundo impre sad